Meu Mojubá e meu Motumbá a todos, sou Raimundo de Ayrá, do Guibé Ache, Ayrá em Chile. Eu me sinto na obrigação de fazer esse vídeo para conversarmos sobre a intolerância religiosa. Essa atitude que está sendo mais do que um problema social de convívio, de respeito, está se tornando já um problema de segurança. Então eu quero conversar com os dois caminhos que geram, de alguma forma, essa intolerância. Um, são com as pessoas que estão praticando essa violência, essa violência moral, essa violência religiosa, essa violência física contra nós, praticantes das religiões afro-brasileiras, em específico a Umbanda e o Canomblé. E o outro caminho, a nós, os praticantes da religião afro-bras. Que atitudes nós temos que nos preocupar em rever várias atitudes, vários conceitos, que por algum motivo direto ou indiretamente, está provocando e estimulando essa intolerância. Então primeiro a você, evangélicos, cristãos, que afirmam com toda a veemência que nós, umbandistas, candomblesistas, pessoas de orixá, pessoas do santo, somos devotos do demônio. Olha, eu procurei as palavras de Jesus, eu procurei na Bíblia e não vi nada que Jesus tenha dito que o demônio mora na Umbanda e no Canomblé. Ao contrário, eu vi Jesus reprovando atitudes, a única vez que Jesus perdeu a compostura, que expulsou os vendilhões dos tempos, que estavam vendendo a fé. E aí sim mora o demônio. O demônio mora na cobiça, o demônio mora na inveja, o demônio mora na ambição e na mentira. Então, pensem vocês, quem está sendo o demônio? Porque eu, particularmente, como ser humano, pensante que sou, eu acho um verdadeiro absurdo ter que criar uma lei para que as pessoas possam se respeitar. Então, você que não está respeitando, além de intransigente, você está se tornando um bandido. Porque bandido é aquele que vive fora da lei. Bandido é aquele que comete atos ilícitos. Ou seja, a intolerância é crime. Então, portanto, você é um criminoso. Você é um bandido. Então, quando for lá na sua igreja, quando for no Facebook, postar frases, cuidado com os criminosos, os bandidos, você é um deles. Então, e principalmente vocês agora, cristãos de verdade, evangélicos de verdade, que acreditam na sua fé, respeitam a sua fé e seguem os ensinamentos de Jesus. Ajude esses seus irmãos, esses neopentecostais, os novos convertidos, que não entendem muito bem qual é o papel deles na religião e o que a religião é na vida deles. Ajude-os. Ao invés de vocês se preocuparem em me apresentar a Jesus, apresente de verdade Jesus a seus irmãos, pastores e pastoras, que vão para os seus púlpitos dizer que nós, que os nossos orixás, que nossas entidades são demônios. Cuidado com o que você anda falando. Cuidado a quem você fala. E o que você possa estar estimulando. Porque a maioria das pessoas tem um intelecto pequeno. Não questionam. Simplesmente segue. Então cuidado para quem você aponta. Olha, quando a gente aponta, percebam bem, é um dedo para lá e três apontando a gente. Cuidado. Cuidado a quem você aponte. Se limite a praticar a sua fé dentro da sua igreja. Oriente os seus fiéis. Ensine-os a amar. Que é isso que Jesus falou. Eu bato palma para os verdadeiros cristãos e evangélicos. que respeitam Jesus. Que Jesus veio para consertar isso aí. Porque senão vocês estariam até hoje como bárbaros. Aquele Deus do Antigo Testamento. Que mata, que pune, que é cruel, que tem ódio. Que é isso que nós estamos nos tornando. Olha o retrocesso do ser humano. Estamos voltando para a barbárie. Por favor, tenha discernimento, tenha um comprometimento dentro daquilo que vocês acreditam. Não sejam demagogos, não sejam hipócritas, não provoquem mais ódio. Nós precisamos de amor. Ensine a amar. Se você escutou o demônio, se muitos de vocês estão na igreja com medo do inferno, com medo do demônio, proteja a sua igreja. Porque a nós, a nossa religião, a nossa cultura, essa figura demônio não existe. E nós sabemos lidar muito bem com o equilíbrio das energias. Porque é isso que nós, nas religiões afros, buscamos. Equilíbrio das energias. E mais responsabilidade. E façam essa cruzada entre vocês. Não aponte para mim como se eu fosse um demônio. Não aponte para minha casa dizendo que aqui mora Satanás. Não, aqui mora amor. Aqui mora respeito. Aqui mora ensinamento. Aqui mora a busca da evolução. Quem procura a minha casa, quem me procura, é isso que encontra. E agora eu quero conversar com os meus irmãos. Com a gente. Povo das religiões afro-humandistas, escandombolicistas. Para que também façamos muitos de hoje, já devem estar em suas casas depois da caminhada quanto à intolerância. Parabéns. Infelizmente eu não pude ir porque eu moro bem distante. Mas parabéns por essa iniciativa, pela caminhada. E agora eu proponho uma outra caminhada que vai ser mais cansativa. Vai ser mais trabalhosa. É uma caminhada para dentro da gente. uma caminhada para cada um dentro dos seus terreiros, das suas roças, dos seus centros. Vamos caminhar para o nosso interno. Vamos ver o que nós estamos fazendo. O que por algum motivo também nós poderemos estar engrossando e dando eco a essa afirmativa que nós seguimos ao demônio. Eu digo isso quando você, meu irmão, Baba Lorixá, minha irmã, Alorixá, meus irmãos, Baba e Ejumbana, quando provocamos a cobiça, quando provocamos a inveja, quando estimulamos as demandas, quando nós nos preocupamos com a nossa vaidade em dizer que a minha casa é a certa e a do outro é a errada, quando eu dou muito valor a conceitos de 300 anos atrás, a tabus que foram criados há 300 anos atrás, que hoje não cabem mais, que hoje gera preconceito e intolerância. Eu falo um monte de coisas que não vai atingir em nada o orixá, não vai agredir em nada o orixá e ao mesmo tempo eu bato palma com o pai de santo e aô, que é uma irresponsabilidade tanto nos rituais quanto psicologicamente e intelectualmente não está preparado para que um pai de santo, um Baba Lorixá, um Maniel Lorixá e um sacerdote tem que saber que as pessoas vêm à nossa casa buscando evolução, e não buscando para ter um santo bonito com a roupa mais bonita com o candomblé mais bonito onde caímos no mesmo erro daqueles pastores que a gente fala que usurpa que são os dízimos que tudo é dinheiro muitos de nós caímos nessa mesma armadilha e no meu ver o candomblé e o orixá não é isso. Isso a gente vai criando uma rede de interesses que já vai fugindo aos nossos ritos que eu acredito piamente que os orixás permitiram o seu povo ser escravizado para vir para o ocidente buscando a evolução do ser humano assim como Jesus veio para os evangélicos com uma nova ordem uma nova orientação nós também precisamos nos equilibrar buscar discernimento e coerência chega de demanda chega de inveja de intrigas de vaidade eu pessoalmente eu acho meio paradoxo alguém vir a minha casa buscando ajuda e eu dizer é tanto se eu sei que aquela pessoa não tem condições se não cria uma onda financeira e não uma onda religiosa e as demandas as invejas o ciúme nós temos que buscar esse tratamento e principalmente ao povo da Umbanda ao povo do candomblé que toca para Exu e Pombagira saber de verdade ter conhecimento do que sejam essas entidades que são entidades que quem foi de Umbanda eu graças a Deus eu tive bons ensinamentos no meu tempo de Umbanda que foram 20 anos foram 20 anos dentro da Umbanda que eu tive excelentes orientadores excelentes Dona Laí Ferreira Dogum Seu Diomédias meu irmão Luiz Miranda que me ensinaram o que é Umbanda me ensinaram como tratar as entidades de Umbanda e principalmente Exu e Pombagira que são entidades que vem em busca de evolução mas se eu não tenho essa percepção não tenho esse conhecimento vou achar que Exu e Pombagira tem que vir para rodar para beber para fumar e eles próprios gritando bem alto que é o Satanás e que é o demônio eu sei quem são aquelas entidades mas esses evangélicos neopentencostais os mais ortodoxos um leigo que passa na minha rua que escuta uma gargalhada e olha vê uma pessoa com espírito bebendo e fumando e dizendo que é Satanás o que eu estou afirmando então principalmente eu vejo muito isso no povo de Candomblé que toca para Exu e Pombagira esse é o menor conhecimento vamos orientar essas entidades assim como a gente tem um comprometimento de orientar os nossos filhos temos que dar orientação a esses espíritos também porque senão vira uma hipocrisia eu ir para a caminhada da intolerância dizer que eu não sou demônio mas eu bato palma para o Exu e Pombagira dizendo que é o demônio então vamos buscar sabedoria e conhecimento nossa religião é rica nossa cultura é infinita vamos parar de se preocupar se o pano é amarrado para a esquerda ou para a direita se na casa amarra para a direita está errado porque na minha é na esquerda porque uma coisa que eu aprendi no Candomblé que eu amo é que o Orixá vê o coração você tendo todas as permissões ritualísticas você vai ter esse olhar não importa quem você seja e sim o que você seja vamos fazer também uma caminhada no nosso interior vamos ver o que está errado o que se pode melhorar para assim exigirmos de direito o respeito e enquanto isso enquanto a sociedade a humanidade está retrocedendo vamos precisar dessas leis sim porque eu te respeito então me respeita vamos ter uma convivência respeitosa e inteligente e se você seja evangélico seja cristão seja qual for a sua formação religiosa principalmente seja inteligente porque é uma é uma certeza que eu tenho não existe verdade que não possa ser contestada e nem conceitos que possam ser questionados questione conteste não apenas repita e siga porque disseram a você que tem que ser assim seja inteligente seja inteligente amplie a sua inteligência exercite o seu cérebro busque informações e se alguma coisa é contra ou você seja contra paciência pelo menos respeite e não saia falando bobagem vamos buscar respeito mútuo se vier a minha casa venha para cultuar o orixá venha para conhecer o orixá não para ver o que você acha certo ou errado porque no seu axé eu vou respeitar o que você faz mesmo que eu veja algo que eu sinta que está agredindo o orixá eu vou respeitar que muitos dos meus filhos vão me dizer pai na casa de fulano é assim meus amores na casa dele é assim não existe certo ou errado existe convicções se eu me adequo àquela maneira de ser parabéns vamos respeitar tá bom força a todo o povo de santo força a todo o povo evangélico e vamos lutar contra essa grande ignorância e contra esse crime a intolerância um grande beijo e muito a gente eu vou chamar e meu motobar vou deixar no final do vídeo aí um vídeo que eu falei sobre o sacrifício que é uma grande má interpretação de muita gente muita gente me cobra isso porque que a gente faz sacrifício porque eu vou deixar que eu já fiz esse vídeo há algum tempo vou deixar aí você que não viu veja e por favor não repita frases de efeito não repita porque te falaram e lembre-se mais uma vez não existe verdade que não possa ser contestada e nem conceitos que possam ser questionados vamos conversar vamos aprender vamos conhecer para respeitar até a próxima e aí e aí O que é isso?